O governo entra no terceiro mês e o presidente Lula com dificuldade de fazer as entregas prometidas. Começa agora JBR News. Chegamos ao mês de março. O presidente Lula já iniciou o seu governo com muita dificuldade, porque já houve aquelas manifestações, não são manifestações, né, Rodolfo? São atos antidemocráticos, de vandalismo. Exatamente. Que já impediu o início do governo começar de uma maneira como começaria. A transição, ao que se sabe, não foi tão transição como se imaginou. E agora, nesse dia que é hoje, o governo tenta juntar três pontas importantíssimas para a máquina começar a funcionar de vez. Hoje vai ser anunciado a volta dos R$ 600 para o auxílio ou Bolsa Família. Agora passa a ser Bolsa Família de novo. O GSI, que comandava a BIM, a famosa Agência Brasileira de Informações, vai para a Casa Civil, o que de alguma maneira também sai aquele comando militar para um comando civil, como diz inclusive o próprio órgão que vai receber. E o terceiro ponto, a necessidade de nomeações a toque de caixa, porque está sentindo muita dificuldade da parte do governo de colocar chefias e diretorias justamente para que a máquina comece a funcionar, Rodolfo Lago. E aí? Então, vamos lá. Começando aí pelo Bolsa Família que você falou. É um anúncio importante, uma primeira entrega importante do governo. Por quê? Porque é um retorno da política social da forma como os governos do PT haviam. Porque o Auxílio Brasil tinha diferenças, embora na... Na essência era igual. Na essência era igual, mas tinha diferença. Quer dizer, era a mesma coisa de entregar, ajudar as famílias mais necessitadas, mas ele não tinha aquelas condicionantes de você estar com o filho na escola, carteira de vacinação, isso volta a ter. E ele volta com estímulos para que o auxílio seja maior para famílias mais numerosas. Uma crítica que eles faziam ao Auxílio Brasil é que ele estava estimulando o pagamento do auxílio individual. E aí tinha até fraude, famílias que se dividiam para receber mais e tal. Então, ele passa a ter esse formato que é mais parecido com a forma como os governos do PT enxergam o auxílio social. E isso é importante. Essa questão que... É mais como um programa social do que como um auxílio. Exatamente. Ele volta a ter essa ideia. E é a questão da transferência mesmo de renda. Daí você tem que ter um filho na escola, você tem que ter as crianças vacinadas. Enfim, tem toda uma lógica importante por trás disso aí. Essa questão do GSI que você falou, da ABIN, ela é importante pelo... Por quê? Por quê? E aí ela se soma também à outra questão que você falou, da necessidade de recolocação das pessoas nos vários ministérios. Por quê? Porque o governo acha que ele é muito desconfiado da turma que ficou de antes. Então, ele acha que o governo está contaminado, minado de pessoas bolsonaristas e que isso precisa ser descontaminado. Agora, tirar a ABIN da área militar faz parte dessa lógica. O termo que é usado hoje dentro do governo, quando a gente conversa com fontes do atual governo, eles falam bombas relógio. Exatamente. Que o governo anterior deixou bombas relógio preparadas em cada parte da esfera federal para ser detonada com o passar do tempo. É isso aí. Quer dizer, você não teve, acho que pela primeira vez, você não teve de fato na prática transição. O governo anterior não fez nada para passar a bola para o novo governo. Até porque não acreditava que iria passar. Então, não houve transição. O governo assumiu em 1º de janeiro com essa coisa. Uma casa desarrumada, desconfianças internas com relação a quem era do governo anterior e tendo de trocar o pneu da bicicleta com a bicicleta andando, o que torna tudo mais complicado. Isso, então, que o Rodolfo mostra para você e analisa para você, para nós é muito claro aqui em Brasília, na parte da política, que é uma síntese do governo começando a funcionar. São três pontos que, em separado, parecem não ter relação. Mas são completamente relacionados à entrega social com Bolsa Família, à necessidade de desmilitarização do próprio governo com as nomeações para chefias e diretorias e a parte mais sensível, a inteligência saindo da mão militar e indo para a mão civil. Para a mão civil. É isso aí. Quer dizer, para ver se agora o governo acha a sua cara e começa a funcionar. três meses depois, mas, enfim... E nós aqui de olho, seja um mês, dois meses, três meses, sempre aqui levando para você diariamente essa análise. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Até amanhã, pessoal. Tchau. 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 Tchau.